O senhor começou a falar sobre cultura, eu queria saber o que consta no seu plano de governo, principalmente levando em consideração que tem a Fundação das Artes, a cidade tem aí um viés cultural. Então, o que o senhor pensa, então, para essa ala na cidade de São Caetano do Sul? É ampliar todas essas oportunidades, é ampliar esses espaços. Nós precisamos trazer aqui, houve um tempo que nós tínhamos peças e peças que vinham, peças importantes, que tinham sucessos nacionais, isso acabou. O teatro, por exemplo, virou uma coisa cara, então nós precisamos trabalhar a gratuidade da cultura, trazer as pessoas para dentro da cultura, a partir da gratuidade. Isso é possível dentro do orçamento dessa cidade.